Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, o Ju de Casa. Depois de um longo período sem vídeos aqui nesse canal, retornei com um DIY, ou faça você mesmo, com um projeto aqui de decoração. Recentemente nós fizemos algumas mudanças, algumas reformas aqui em casa, principalmente aqui na minha sala. Nós demos uma repaginada na decoração e pesquisando aí pelo Pinterest, pela internet da vida, me deparei com alguns projetos e nesses projetos eles traziam essas molduras que estão sendo aplicadas na parede e aqui no Brasil ela é mais conhecida como Lambri, eu chamei o meu esposo e decidimos criar a nossa versão de Lambri aqui para a sala. Nesta parede aqui, como vocês já podem ver aqui no início do vídeo, e eu vou mostrar para vocês o passo a passo, todo o material que a gente utilizou, as ferramentas, e vou mostrar para vocês como nós criamos a nossa versão de Lambri. Essa parede aqui é a parede onde fica a minha mesa de jantar, ela estava toda em cinza e tinha alguns espelhos que ficavam aqui, a gente resolveu tirar os espelhos e eu achei que faltava alguma coisa nessa parede, sabe? Então pesquisando eu achei que ia dar um ar mais requintado, mais chique, e gente, eu vou fazer uma coisa para vocês, eu fiquei apaixonada no resultado e vocês não tem ideia da facilidade e como é simples de fazer isso aqui. Então bora comigo lá e vamos aprender como fazer esse Lambri. Ainda faltam alguns detalhes aqui nessa decoração, eu quero pôr um quadro aqui nessa parede, ainda estou pesquisando alguns modelos ainda, mas não decidir o que que eu quero pôr aqui. Para fazer esse Lambri, nós optamos por usar guarnição. Essa aqui é aquela madeira fake, que vende, inclusive nós compramos essa aqui, lá na Leroy Merlin, são guarnições de portas e vocês encontram em várias larguras lá, espessuras, ela já vem branquinho assim, esse material aqui é como se fosse um MDF, olha, inclusive é utilizado em rodapé também esse material e nós pegamos, essa aqui tem 5 centímetros de largura, aqui ó, 5 centímetros de largura, por quê? Como a parede que nós vamos fazer é uma parede mais estreita, eu achei que se utilizasse a de 7 centímetros, ia causar como se fosse uma espécie de achatamento, eu acho, na parede, sabe? Mas eu vou mostrar para vocês depois, aí vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando. Então, assim, olha, é essa marca aqui, ó, aqui tem as medidas, olha, 5 centímetros de largura, são 2,20 as peças maiores, o kit de guarnição são 3 peças, duas peças maiores e essa peça menor aqui, olha, aqui tem um desenho, vocês vão conseguir entender melhor, essas peças maiores aqui, elas tem 2,20 e essa peça aqui, que seria de cabeceira, tem 1,10. É bacana que a gente vai conseguir utilizar todas elas e de espessura tem 1,2, mas eu vou deixar essas medidas todas na descrição do vídeo. Olha, para cortar, nós vamos utilizar a serra-fita, que é bem simples para cortar, não precisa de nenhuma ferramenta muito potente, com essa aqui você consegue e sem contar que danifica menos também a peça. Deixa eu mostrar para vocês a parede, olha, o que nós vamos fazer é essa parede aqui, é a parede onde fica a minha mesa de jantar e nós estamos medindo aqui agora para saber exatamente o espaçamento, a altura nós já até terminamos, vai ser 1,10 de altura, então cada ripinha dessa aqui vai ter 1,10 e nós vamos colocar 1,10 a partir do rodapé. O rodapé tem 12 centímetros e nós vamos posicionar acima do rodapé as guarnições aqui para fazer o lambri. Olha, aqui nós estamos montando para ver como ficaria ele depois de pronto para decidir o espaçamento entre uma peça e outra. A gente tinha feito meio juntinho e eu não gostei, eu achei que se for mais espaçado uma da outra fica melhor o resultado. Nós vamos medir aqui, gente, depois eu passo para vocês todas as medidas lá na descrição do vídeo. Agora que nós já definimos qual vai ser o espaçamento entre uma e outra, nós vamos marcar isso aqui lá na parede. E aí E aí E aí E aí E aí Agora, nós vamos começar a fazer a colagem das peças na parede. Nós já cortamos todas elas, olha como posicionamos ali, como vocês podem ver. E agora, a gente vai começar a fazer a colagem delas na parede. A massa que nós estamos utilizando para fazer a colagem é a massa acrílica. E nós estamos colocando bastante massa por conta das ondulações e as imperfeições que tem na parede. Então, a gente optou por colocar mais massa em cada peça, que assim acaba colando por igual. E o excesso de massa, a gente vai tirando também depois com uma espátula. Eu sei que tem pessoas que usam madeira para fazer esse lambri. Mas nós acabamos optando por esse tipo de material aqui, essas guarnições, porque ela já vem preparada. Inclusive, ela já vem com uma espécie de primer que é aplicado na peça. E ela não precisa lixar. Ela já vem basicamente preparada. Se você for utilizar madeira, dá um pouquinho mais de trabalho. É mais em conta, porém, acho que dá mais trabalho para preparar madeira para fazer. Música 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 Nós já fizemos a fixação, olha, das ripas e agora a gente vai ter que esperar secar bem elas para poder amassar algumas imperfeições que ficaram aqui, olha, deixa eu mostrar de perto para vocês verem. Ó, ficam umas frestinhas. A gente vai corrigir isso com massa, porém, elas precisam estar bem secas, bem fixas na parede para elas não se moverem, para elas não se moverem, enquanto a gente faz essa correção. Então, possivelmente, a gente vai deixar elas secarem. Aqui em cima, pessoal, ainda vai mais uma peça aqui e vai uma... como se fosse um L de metal para fazer o acabamento e fazer com uma espécie de uma prateleira aqui, sabe? Bem estreitinha, que vai servir de acabamento. Então, agora a gente vai trabalhar nessas peças, deixar ela pronta. Aí, depois que essas peças estiverem bem secas, a gente vem e vai fixar essa aqui em cima aqui, ó, para fazer o acabamento do lambri. Olha aqui, nós já cortamos as peças. Nós vamos fixar elas assim, ó, em L. Aqui foi feito um chanfo para não ficar o campo vivo, acabou alguém batendo, né, e acabar se machucando. A gente optou por fazer esse chanfo aqui. Aí, agora, nós vamos fixar uma peça na outra para ficar bem seguro, apesar de não ir nada pesado, mas para não ter o risco de soltar, nós optamos por parafusar essa peça. Algumas pessoas usam L de metal, mas, assim, não fica esteticamente bonito, né? Então, a gente vai fixar isso aqui usando um parafuso mais fino, também para não estufar a madeira. Ah, uma dica aqui também, ó, para quem for fazer aí, é importante você furar a madeira com uma broquinha, olha. Porque se você furar, não vai ter risco de estufar, ou pelo menos diminui o risco, né, de estufar a madeira. Então, sempre usa uma broquinha para furar antes de você vir com a fixação com o parafuso. A broca que a gente está utilizando aqui, ó, é uma broca de ácido rápido, 2 milímetros de espessura, tá? É uma broca bem fininha. E o parafuso que a gente vai utilizar é esse aqui, olha. Esse parafuso, ele é o 3.0, 25 milímetros. E ele vai ficar escondido, tá? Porque essa parte aqui, ela vai ficar voltada para a parede, então, não vai aparecer. Ó, nós posicionamos agora a peça que foi furada aqui, ó, formando um L. E só que, assim, mesmo a gente furando aqui, é preciso furar essa outra peça que vai presa nela, para não acontecer de estufar. Então, essa parte aqui é a parte que vai ficar visível. Então, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? Então, vamos lá. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês a marcação, agora ele vai furar novamente. Agora a gente vai começar a parafusar, ó, tá? Posicionamos umas aqui embaixo da outra, ó, formando um L. E agora a gente começa a parafusar as peças. E agora a gente vai fazer as peças. E agora a gente vai fazer as peças. Ó, nós fixamos a primeira, vamos fixar a última aqui agora, só para ela não ficar dançando aqui em cima, acabar caindo, para não quebrar as peças. Vou mostrar para vocês. Olha só, olha só, não estufou, olha, nenhum ponto da madeira. Por isso que é bem importante você furar e dar uma escariada também, olha, toda a extensão aqui, olha, tá vendo? E, claro, utilizar um parafuso adequado, uma broca adequada, porque como nós estamos trabalhando com uma madeira com uma espessura bem fina, então tem que ser uma broca adequada também, olha. Ó, não estufou nenhum lado. E ficou bem firme também, né? Não vai ser colocado nada pesado aqui, mas o bacana é que não vai soltar também isso aqui da parede. Não vai ser colocado nada pesado aqui. E, claro, não vai ser colocado nada pesado aqui. Agora, a gente está emaçando as frestas, porque como a massa ela retrai, aí se precisar reaplicar a massa, a gente tem tempo para fazer isso antes dela secar totalmente, olha. Eu vim aqui mostrar para vocês o que a gente deu. O que a gente decidiu fazer? Como tinha muita imperfeição nessa parede, tinha alguns buraquinhos e algumas partes, o calfino que foi feito aqui, ele estava meio grosso, então ia aparecer essas texturas por trás da tinta, sabe? Aliás, eu acho que a tinta clara, ela até meio que evidencia isso, né? Então, o que a gente resolveu fazer? Resolvemos emaçar, olha, toda a parede. Isso aqui depois vai ser lixado, para daí sim a gente vir com a tinta branca, tá? Aqui vai ser branco, eu optei por branco, eu acho que... Na verdade, eu gosto mais, né? É uma opção minha aqui. Eu prefiro cores claras, lembrando que você pode utilizar a cor que você quiser, mas eu particularmente gosto dessa combinação de branco com o cinza. Então, o meu lambri será branco. Nós já estamos dando um acabamento aqui, gente, a gente achou que ia ter que esperar até o dia seguinte para poder lixar essa massa corrida, mas não precisou. E eu vim aqui para mostrar para vocês uma técnica que a gente usa para você não precisar lixar, porque nós não lixamos a massa, tá? Então, aqui, ó, o que ele está fazendo? A gente usa uma baciazinha assim, ó, com água. Ali, ó, tem uma esponja, olha, é uma espuma, na verdade. E a gente vai molhando aqui, ó, aqui dentro da bacia, tira bem o excesso e você vai alisando a massa. É importante também ressaltar aqui que a massa, ela não pode estar totalmente seca. Por isso que ele resolveu fazer isso hoje, porque amanhã ela ia estar bem seca e ia ficar mais difícil de conseguir fazer esse procedimento aqui. Então, ela está seca ao toque, porém, ela não está totalmente rígida. Aí você consegue empregar assim, ó, vai umedecendo ali a esponja na água, tira bem o excesso, a esponja não pode estar encharcada e você vai alisando, olha. O bacana é que não faz aquela poeira toda que você faria dentro de casa se você fosse lixar, né? Oi, gente! Vamos agora para o segundo dia do nosso lambri. Eu mostrei ontem, nós fizemos a colagem das guarnições na parede, foi aplicada a massa para poder nivelar, porque a parede, ela estava bem desnivelada para não ficar feio. Nós cobrimos também as frestas que ficam na junção ali da parede com o lambri, né? Com as guarnições. E também cobrimos algumas pequenas imperfeições, como os buraquinhos que ficaram dos parafusos. Quando a gente trabalha com massa acrílica, tem que levar sempre em consideração que essa massa, ela vai retrair. Então, você tem que aplicar ela, aguardar um momento lá de uns, é, algumas horas, na verdade, né? Para poder esperar essa massa retrair bem, para daí você perder se há necessidade de uma reposição da massa ou não. Então, eu quero mostrar para vocês agora como que ficou. Olha, a massa, ela já está bem seca. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, onde nós colocamos os parafusos, olha, para fixação dessa prateleira. Olha. Aqui, ó, você ainda consegue sentir. Então, a gente vai retocar aqui, para daí vir com a tinta agora. Olha, a parede, ela fica bem lisinha, olha, não tem fresta aqui, ó, a gente cobriu, porque senão fica feio, né? E agora a gente vai vir com a primeira de mão de tinta. E agora a gente vai vir com a tinta. E agora a gente vai vir com a tinta. Eu vim mostrar para vocês aqui, ó, se alguém tiver interesse, o rolo que nós estamos utilizando. É um rolo de espuma de 15 centímetros, pincel de meia polegada e a tinta que nós estamos usando é a suvinil. Olha. E aqui eu estou utilizando o fosco, branco neve, tá? Fosco e a tinta acrílica. Olha. E aí 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 Tchau, tchau. E aí, gostaram do vídeo? O que vocês acharam da técnica do lambri? Me contem nos comentários aí, qualquer dúvida vocês podem deixar lá também. Eu faço questão de voltar aqui e responder todos vocês. E se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal. Se vocês quiserem também me acompanhar lá pelo Instagram, eu estou mais presente no Instagram, faço bastantes stories durante os dias. E quem quiser acompanhar o meu dia a dia e pegar as dicas, me acompanha lá. É arroba judecasa. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.